Hoje eu vou mostrar para vocês a tela no sinteiro em banheiro de duas folhas, tá vendo? As janelas são vasculantes que abrem para fora, tá vendo? São duas folhas de correr, você pode tirar uma, pode tirar duas, elas todas saem. Em cima tem um trilho, embaixo tem outro trilho, essa corre para a direita e essa corre para a esquerda. Quando você quiser fechar os vasculantes, você pode fechar e deixar as telas do mesmo jeito, você pode abrir, e se tem fábrica, a tela já correu, o telefone é 319-877-23364. Está vendo a flexibilidade da tela? Você pode ter as duas para os mesmos vasos, e pode ter uma para a direita e uma para a esquerda. E só na tela de banheiro, você vê cor marrom, nem percebe que tem tela, tela fibra de vidro com puxadores muito bons, e estamos situados em sete largos. O telefone é 319-877-23364.